Hoje é um dia e é um episódio do podcast O meu nome é Constantino e como costumo tenho o meu co-host Tiago Carrondo Olá Tiago Olá Diogo, como estás? Estou bem Temos de novo dois convidados super especiais O Filipe Barroso e o Daniel Leal da comunidade Flutter PT Olá Filipe e olá Daniel Olá Diogo, olá Tiago Como estão desde o último episódio que gravámos em conjunto? Está bom, tudo bem Aqui para falar de Flutter e mais cenas também Sim, exatamente Fazer um disclaimer antes de começarmos a conversa Pessoas que nos ouvem e que ouviram o último episódio e agora ouvem a segunda parte Há um esclarecimento Isto não foi gravado logo a seguir Isto teve um mês de intervalo de um episódio para o outro Não é coisa menos coisa Portanto, não esperem que a fluidez e a energia seja exata, exatamente a mesma Sim, como não há uma continuidade assim muito próxima Exatamente, portanto houve aqui algum desfazamento Portanto é normal que... E se por acaso vocês estão a ouvir isto com uma semana de intervalo E se nós repetirmos algum assunto, aguentem gente Aguentem, que a gente também aguenta É verdade Ora, muito bem Vamos aqui retomar um bocadinho os nossos temas Sobre a comunidade Flutter Vocês... É uma comunidade organizada em Portugal, obviamente E vocês... E o Flutter é um framework de desenvolvimento de aplicações, diria, gráficas com DART Com linguagem de programação de DART Então... Mas o que é que a comunidade Flutter de Portugal faz mesmo? Além de promover o Flutter, suponho que seja uma das atividades que vocês realizam Há locais para entreajudas, já falámos do... Discord Discord Há mais algum canal que vocês utilizem para esse efeito? Oficialmente ou não oficialmente? Algum outro meio que vocês usem? Bem, nós já usámos vários outros canais e começámos até no Telegram Mas idealmente e com estas comunidades é importante ter um canal central e oficial Portanto, concentramos tudo no Discord Temos lá, assim, temos toda a atenção no Discord Temos o nosso Twitter, Flutter Portugal Mas... E YouTube Mas são muito mais satélites Não é? Mas o foco está sempre no Discord Para não nos perdermos e darmos todo o carinho à comunidade que merece Por exemplo, também temos Meetup Temos um grupo no Meetup Novamente também serve muito mais para organizarmos em termos de eventos Para as pessoas ter lá os eventos todos bem estruturados E se as pessoas seguirem e sabem o que é que vai acontecer ou não Também é um requisito sendo, como também já referi Nós somos um grupo oficial de Flutter Mesmo da comunidade de Flutter Então eles até fornecem o grupo Meetup Por isso também nos facilita para fazer o tracking Quantas pessoas tiveram Se estamos a ter adesão Se não E se as pessoas também estão a gostar do que vêem Muito bem Por acaso a Canonical também disponibilizou Para as comunidades locais do Ubuntu o Meetup Eles estavam, no entanto, a pensar em remover isso Devido aos custos Infelizmente o portal da Canonical Que poderia ser utilizado para fazer isso Não é lá uma grande coisa É uma miséria Mas voltando um pouco ao tema O que é que nós fazemos concretamente Depois posso dar-vos um link Para uns slides Em que nós como que preparámos um Um community canvas Estruturado Para definir Para onde mostram os nossos valores E quais são os nossos objetivos Certo? Mas nós começamos A comunidade existe com principalmente três propósitos Bem definidos Quase que vem de falar de Flutter Partilhar conhecimento e as notícias E aqui o terceiro ponto Terceiro mas não menos importante Que é mesmo suportar-nos uns aos outros Porque aprender uma tecnologia nova sozinho E passar pelos dores sozinho Não é? Ninguém merece Não é? Sim, sim E com a comunidade é claro que temos essas interajudas E em tudo Que é tecnologia ou não Até mesmo os experts precisam de ajuda Portanto Não é Não é uma coisa que seja Muito normal Estar isolado A aprender uma coisa tão complexa Como uma linguagem de programação Sem dúvida E há tantas vertentes Tu basicamente Ainda por cima Quando estás a trabalhar em mobile Tu não trabalhas só com front-end Tu trabalhas com a performance do dispositivo Trabalhas com base de dados Trabalhas com redes Então É todo ali um sistema Claro Como vocês sabem Em cima do Linux Não é? Há que ter também essa noção E essa sensibilidade Quando estamos a trabalhar com aplicações móveis O Flutter não faz só aplicações móveis Mas é só para descrever Os problemas podem surgir Com isso Mas também Uma razão também da comunidade E a ideia de suportar-nos aos outros Para evitarmos ao máximo Bater na tecla Desculpem o termo em inglês Se me souberem dizer em português Agradeço Que é o gatekeeping Então a comunidade também existe O ser mediador Exato É uma mediação Uma mediação mais depressiva Sim, sim Uma mediação que dificulta o acesso Ao conhecimento E ao expertise E à ajuda Que é necessária E vocês o que fazem É facilitar A mediação que vocês fazem É facilitador A não Criar barreiras Exato Tentamos ao máximo ser E agora também estamos a perceber Que o Discord Não é muito fácil Para novatos Ou mesmo Pessoas da área Ao iniciar no Discord Não é uma coisa Fácil de começar Ou perceber os conceitos Roles Permissões Grupos Canais E tudo mais Mas até agora Têm sido suficientes Lá está Como eu disse Estamos focados no Discord Mas temos GitHub Para GitLab ainda não Mas temos Assim Vários Canais paralelos Ou redes sociais paralelas Vamos chamar assim Para também Temos Divulgarmos Tudo Em termos de open source Tudo que fazemos Não há nada Fechado Toda a gente pode contribuir Até mesmo eventos Se alguém quiser Fazer uma apresentação Sobre o Flutter Ou Ou mesmo apresentar Um projeto feito em Flutter Damos palco a isso E fazemos questão Sempre Dar a oportunidade A quem Quer começar na área Seja mesmo Fazer apresentações Seja com os seus projetos Porque temos todo o gosto Em saber mais Sobre o que é que está a fazer Em Portugal com Flutter Recorda-me Recorda-me uma coisa Os vossos Eu penso que já falámos Sobre esta última vez Os vossos encontros São sempre online Ou já tiveram presenciais Ou estão a pensar Voltar a ter Caso já tivessem Nós fizemos muito presencial Nós estávamos mais Prioridade ao presencial Porque nada bate Aqueles dois desses De ter conversa Fora da tal É claro Com isto Da pandemia Nós decidimos Foi Todas as quintas-feiras Temos um hangout Que recentemente Falhámos o primeiro Portanto Mas conseguimos um ano Consecutivo Todas as quinta-feiras Nós começávamos Um canal de voz Em que toda a gente Juntava Quem quisesse juntavas E falava Do que for Só para mantermos A comunidade Um pouco mais ativa Fizemos uns outros eventos Também sempre online Mas em 2019 2018-2019 Entre mim Principalmente em 2019 Fomos Percorremos Portugal Fomos Porto Algarve Açores Duas vezes Madeira Ainda não Fomos até Covilhãs Não me engano Estamos a tentar ir mais Ao centro de Portugal Mas Fizemos todos os esforços Os organizadores De não deixar ninguém Para trás Nenhuma sociedade Não interessa Pequena ou grande Fizemos todos A questão Em irmos até lá E fazer uma apresentação Onde é que seja Um café Para fomentar as pessoas E trazer a comunidade Pronto Trazer um sentido De comunidade A esta Comunidade A partir do pressuposto Que isto em setembro Abra tudo Como é que Ou seja Eu acho isso impressionante Vocês terem corrido Portugal de lés a lés Acho fantástico E estou curioso Também porque Organizo Também porque Organizo encontros Há muitos anos Sou um dos preguiçosos Portanto organizo-os quase Sempre no mesmo sítio Para não me chatear E isso incomoda Algumas pessoas Mas também É o que é Como é que você Ou seja Falaste na Covilhã Por exemplo Na Covilhã é capaz De não ser difícil Porque há lá uma faculdade Portanto é capaz De ser fácil Mas quando tu falas Por exemplo Que houve dois encontros Nos Açores A minha primeira pergunta Vai entrar antes dessa Que é Não sei se tu O Filipe Ou se o Daniel Tiveram em todos Esses encontros Ou na maioria deles Calculo que não Porque senão As vezes não fazem Marada na vida Não é? Tive na maioria Só não tive em alguns Porque eu tive no outro Que estava a acontecer Ao mesmo tempo Jesus Exato O Filipe é o campeão É o maior campeão Que eu conheço Eventos paralelos Ok, ok Boa, boa Brutal Mas como é Ou seja Como é que isso se processa Portanto são vocês Que contactam Olha, alguém na guarda Quer organizar Ou é ao contrário Está um gajo na guarda A dizer E trata das coisas Localmente Na verdade Como tenho essa sensibilidade O que eu faço é Tenho um amigo na cidade Que eu vou visitar Pronto Já não perdi nada Então tenho que falar Com alguma empresa Depois falo com pessoas Mando-me assim para o ar Quem aparece Mas também Depois O que acontece é por E aconteceu Depois por exemplo Houve pedidos Quando se faz Estes eventos E ganha tração Depois começam A surgir Outros pedidos Há pessoas de Aveiro Começam a ver Ah mas vocês foram ao Porto Venham cá Pessoas de Évora E portanto Damos sempre Primeira iniciativa Vamos aos locais Falamos com as empresas Há sempre Um espaço ou outro Nem que seja num café Nem que muda-se um pouco O estilo do evento Há sempre um local Que se arranja E depois é só aparecer E as pessoas Podem aparecer 40 Podem aparecer 40 4 ou 40 Mas o que interessa É que acontece O que interessa É que dá-se a cara E vai-se fazendo E uma coisa é certa Isto também não Não seria possível Porque nós Com outras comunidades Principalmente A Google Developers Group Que somos também Organizadores Como já estão Distribuídas Para o Portugal inteiro Também é mais fácil E como já conheço Essas pessoas Também é mais fácil Pedir espaço E fazer parcerias Com essas comunidades locais A dizer Olha Vou a Coimbra Vocês estão interessados Em fazer um evento Em parceria Eu falo de Flutter Ou arranjo a falar de Flutter E vocês falam De outra tecnologia E assim fazemos Colaboramos Porque não somos Só uma comunidade fechada Não somos abertos Só para as pessoas E os participantes Mas também para outras comunidades Contactamos outras comunidades Que sejam no local E temos conhecimento E temos conhecimento delas E falamos com outros organizadores De outras comunidades Para fazer esses eventos Portanto Só em último Felizmente nunca aconteceu Nunca chegar o dia Não temos um espaço E irmos para um café Há sempre Há algum sítio Para nos receber Eu já estou A partir deste momento Já estou oficialmente Com inveja Matem-me Agora Importa esclarecer Quem nos ouve Que esta história Isto é tudo muito bonito E é tudo ok O Filipe é um gajo Que dispõe do seu tempo Para estar nos eventos Quase todos E se andou por aí Por ali Fez mesmo muitos quilómetros Importa esclarecer Aqui várias coisas também Que é Isto é assim Para ti Filipe Que estiveste nos eventos Quase todos É Por muito que seja Um investimento reduzido Porque conheces alguém No local Porque alguém te vai ajudar Certamente a fazer Os contactos locais Ainda assim Tens que ter essa preocupação Porque já percebi Que és tu que tens a mão Nos eventos todos Portanto é Saem-te Com mais ou com menos peso Saem-te do pelo Despender de um dia Da tua vida Porque se fores Por exemplo a Évora Entre o ir O estar e o voltar É um dia inteiro Não sei onde é Que tu estás baseado Mas se não for Évora Que tu gastas um dia inteiro Será o Porto Ou Aveiro Ou Covilhã Ou já nem sequer falo Nos Açores Ou na Madeira Agora Existe aqui uma outra questão também Que é As pessoas deslocam-se Portugal não é um país muito grande Mas nós para nos deslocarmos Entre expresso Comboio Carro Portagens Avião Seja o que for Há também um investimento Financeiro Que é Considerável Portanto Sai caro Caramba Fazer parte da comunidade Flutter Sai caro Para quem quiser estar aí Na cena Na linha da frente Em todos os eventos Há uma coisa Há uma coisa que eu quero esclarecer E acho extremamente importante Que é Lá está Eu ia ter com um amigo Há custos E pode parecer Que eu estava a dar este Estar na frente Destes eventos todos Mas eu não faço isto sozinho E eu simplesmente Uma iniciativa De fazer o primeiro passo E a todos os sítios Eu fui Como que juntei-me Com outra pessoa E arranjei pessoas Que me auxiliassem Porque eu não posso Fazer isto sozinho Então ia à Coimbra Então acabámos por A comunidade Acabou por ter organizadores Do Porto Madeira Açores Faro Coimbra Que eu chegava Falava com quem Estava extremamente interessado Em participar na comunidade Via que era uma pessoa Também mais ativa E a querer colaborar Então juntava-se à comunidade Como colaborador Como organizador Percebes? E de todos Eu não faço isto sozinho Eu posso ir a uma cidade Ou ativar essa cidade Mas depois os eventos Acontecem E foram acontecendo Eu só dei o primeiro passo E mostrar Quão simples É também Arranjar um espaço Falar Só beber uns copos Talvez Depois E assim Só sublinhar Mas agora o custo Sim há custos Mas lá está Quando tens a ideia Que faz ser com um amigo Há de ter custos Mas faz ser com essa pessoa Eu percebo Estás a tentar suavizar a coisa E isso só te dá mais mérito É a forma como tu racionalizas isso Exatamente Agora Eu tenho muitos amigos Em muitos sítios Agora eu não vou Todas as semanas Nem semana sim Nem semana não Visitar esses meus amigos Portanto um gajo Vai equilibrando as coisas E umas vezes os amigos Vêm ter contigo Mas tu vais ter com os amigos Mas às vezes gostavas muito Mas não dá Portanto Quando tu dizes isso tudo Mesmo que tenhas Ou seja Que faças sempre um dois em um Que é em que vais ver um amigo E vais participar Seja como for É sempre Lá está Volto a dizer Usa a mesma expressão Saia-te do pelo Saia-te do pelo Saia-te da carteira Saia-te de Se calhar de algumas coisas Que tu podias estar a fazer Ao mesmo tempo E que não consegues fazê-las Portanto Olha tu É como digo Estou Estou e continuo Cheio de inveja De Não só de ti Filipe Mas de Da comunidade de Flutter Sim Uma pessoa muito dedicada Exatamente Claramente Porque as poucas vezes As poucas As poucas vezes As várias vezes Em que eu recebi mensagens Lá está A comunidade do mundo de Portugal Faz encontros em Sintra Há uns quantos anos Mais de 5 Há uns 6 anos Exatamente E é sempre em Sintra Pelo menos os que aconteceram presencialmente E regularmente foram em Sintra Houve mais um ou outro Aqui ou ali Mas é em Sintra Houve alguns em Lisboa E é normal Em Caluz Exatamente E é normal receber-se uma mensagem De alguém a dizer Porquê que é em Sintra E porquê que não é na parede Ou porquê que é em Sintra E não é no Porto Ou porquê que é em Sintra E eu respondo sempre da mesma forma Que é Aquilo que tu disseste Acabaste de dizer E é pura das verdades Só quem nunca organizou um evento É que não sabe Porque organizar um evento Basicamente é encontrares um espaço E juntares 4 ou 5 pessoas Isso é um evento Está feito Mas há pessoas que ou têm medo Ou então só gostam é de reclamar E Às mensagens Eu na altura até tinha um template No Thunderbird Que era Há os e-mails que me chegavam Com a pergunta do Porquê que este mês é em Sintra E não é na parede Eu respondia quase de mesma maneira Que é Só não é na parede Porque tu não queres Organiza qualquer coisa na parede E eu se puder vou Atenção Filipe Atenta a isto Eu nunca dizia Eu vou Se eu puder vou Porque ir a todos É uma maloqueira Mas pronto Agora O certo é que E olha que eu enviei muitos e-mails desses Nunca ninguém Respondeu de volta a dizer Ok Vou organizar aqui uma coisa Portanto alguma coisa estará a falhar Alguma coisa estará a falhar Certamente Na comunidade Ubuntu E que funciona muito bem Na comunidade Flutter Eu identifico-te porque Foi mesmo isso Porque assim que me apercebi Eu passei pelo mesmo Passamos Eu e o Daniel passámos pelo mesmo Ele está mais calado Mas passava perfeitamente isto Que é Se disseres faz Eles não acabam por não fazer O que tens de fazer É mostrar o passo Mostrar o que és capaz de fazer Então até Uma coisa que nós já percebemos Foi Não é arranjar uma pessoa que quer organizar Mas arranjar duas E dizer Façam Porque pelo menos assim Entre eles estão A puxar um pelo outro Pica um pouco Sim Isso é como ir correr Isso é como ir correr ao domingo de manhã Tens que arranjar a companhia Senão Senão não vais Ficas na cama Não tens que hostilicar a ninguém Exato E não é só o domingo Sim O domingo é um Exatamente Sim Está bem E com que frequência É que têm acontecido Esses outros eventos Em outras cidades Só para ter uma ideia Ou como aconteciam Agora já Pois Suspeito que agora Não haja grande possibilidade disso Há tudo uma questão De perceber Conhecer a uma comunidade Conhecer as pessoas E o espaço Idealmente é manter um compromisso De regularidade Isso é o mais importante Então Era tentarmos Tentámos E até conseguimos Era fazer um evento por mês Um encontro por mês E sendo Portugal Algures em Portugal Mas depois Se possível Tentar transmitir Para a malta aceder De outras formas Mas isso Depois dependia Do tipo Como até o início da pandemia Nós também estávamos A começar a surgir Assim uns Uns eventos Que era muito mais Não era eventos De palestras e afins Mas era mais Encontrar-se Numa padaria portuguesa E começar a encodar Juntos Precisamente juntarem-se Uma hora E iam ser patrocinados Nesse Infelizmente Pois Não mas Pelo menos Estarem uma hora As pessoas apareciam E programavam E faziam E aí houve bastante Interação de pessoas Que não estavam Com esse receio De organizar um evento E estavam muito mais Interessadas em Simplesmente Juntarem-se num café E programarem juntos Ou tentarem fazer Um exercício Do nosso workshop Que temos online E aprender com Flutter Porque Ainda bem que falaste Desse workshop online Porque uma das perguntas Que eu tinha para fazer a seguir É se vocês Além destes eventos Que vocês organizam Se tinham algum tipo De documentação Para ensinar as pessoas A usar Flutter Ou partes do Flutter Ou Dart Até Fala-nos um bocadinho Mais desse workshop Que vocês têm Pois Dependendo também Do Da cidade E da captação E do espaço Nós sempre podíamos Organizar um evento Que é uma palestra Ou então um workshop E acabou por Claro Haver muito mais Atração De ser um workshop Aprender Flutter Então nós Preparámos Open Source Claro Só um pequeno Está em Wordpress.flutter.pt Um template Como que Que diz Do passo a passo Mais básico Até ao final Com pequenos exercícios Que é mais que suficiente Para dar um workshop De 6 horas Com calma Mas as pessoas Saíam dessas 6 horas 8 horas Já completamente A perceber Flutter Ok Isso é fixe Isso é uma coisa Fixa para vocês Trazerem a um dos eventos Da comunidade do Ubuntu Se calhar É combinarmos A partir de setembro Vamos ver Vamos lá ver É isso Vamos lá ver Olha Uma pergunta ainda Sobre também Sobre o encontro Se eu falaste Do workshop E há uma coisa Que me vem à cabeça Que é Provavelmente Nesta reunião Nesta conversa Eu sou o único Não programador Mas há uma coisa Que me vem à cabeça Quando vocês falam Que é O Free Code Camp Que certamente Vocês conhecem E a minha pergunta É se vocês têm Alguma relação Se existiu Ou se existe Alguma colaboração Entre a comunidade Flutter E o Free Code Camp Uma vez que os objetivos Apesar do Free Code Camp Serem bastante mais abrangentes E não ser propriamente Mobile Focado no mobile Mas o princípio básico É o mesmo Ou seja Para as pessoas Derem os primeiros passos Na programação Alguns encontros presenciais Alguns online Alguns exercícios Existe alguma relação Com a comunidade Flutter? Não Ainda não Não aconteceu Foi por acaso Nós conhecemos bem Principalmente em Lisboa O Pedro Um dos organizadores Nós em Lisboa Até colaboramos Com o Free Code Camp Com outras razões Mas Só de falarmos Espaço Conteúdo E fins Mas ainda não fizemos Nenhum evento Juntos Para o caso Porque também Lá está Nós não estamos A pisar os pés Uns dos outros Também Pode ser Talvez este ano Ainda aconteça Qualquer coisa do género Mas também percebo Que no Free Code Camp Eles são mais focados Em web Se bem que Exato Eles são muito mais focados Em web Mas imagina Se eles mostrarem interesse 100% lá Sem qualquer problema Sim De certeza Será uma coisa interessante Nós já tivemos Algum contacto Com o Free Code Camp Do Algarve Sim Tiveram no Bucone Sim Exatamente Teve lá Um ou dois membros Da comunidade E na altura Também estávamos a pensar Em fazer alguma coisa Com eles Entretanto Tendo em conta A pandemia Foi algo Que não foi possível Acontecer Mas no futuro É algo Que tenciamos Que eventualmente A dar avanço A isso A possibilidade De fazer online Não Enquanto não Chegamos A eventos físicos Não está Completamente descartada Mas Eu creio que Este tipo De eventos Têm uma vantagem Maior De Ser físicos Porque cria-se ali Uma interação Muito diferente Com as pessoas E uma confiança Bem diferente As próprias pessoas Que vão E estão a querer Aprender um bocadinho Podem sentir-se Um bocadinho Intimidadas E Se não for online Podem sentir-se mais Algumas delas Pelo menos E num grupo Relativamente pequeno Podem sentir-se mais Corajosas E expor-se Um bocadinho mais Ao risco Do ridículo Que na verdade Não existe Mas é normal Que sim então Sem dúvida Do nosso lado Desculpa Mas mesmo do nosso lado É muito mais fácil Para nós Estarmos a ensinar Cara a cara Porque Nós conseguimos Falar com muito mais pessoas Eu acho Do que online Online é mais complicado Porque o teu tempo E espaço é mais limitado Então acho que A mesma ajuda Que nós conseguimos dar Presencialmente É muito mais Do que conseguimos Online Existem vantagens Quer dizer Há sempre A abordagem é O online permite-te chegar A pessoas que estão Fisicamente mais longe de ti E por outro lado O presencial Tem aquilo Que o Filipe falava Um bocadinho Que é Aqueles dois dias De conversa iniciais Aquela cerveja Ou aquele café Que se bebe O corredor Tipicamente o corredor Nas convenções São os corredores Nos encontros É o pré e o pós E há pessoas Que sentem de facto Mais confortáveis Presencialmente E há pessoas Que sentem mais desconfortáveis Presencialmente O ideal até seria Fazer seguir um misto Sendo que Um online E um presencial E alternando De vez em quando Entre um e outro Também é uma Das conclusões A que nós chegámos Dos eventos É que As pessoas E participavam Nos nossos eventos presenciais Quando podiam Obviamente Os online Trouxeram gente nova Mas as pessoas Também se fartam Um bocadinho Dos eventos online Portanto Há aqui um bocadinho Uma balança A fazer-se É por isso também Eu sempre achei E achei importante E Daniel Corrige-me E completa-me É que É sempre importante Nós como organizadores Falar com outros Organizadores de eventos Deste tipo Desta categoria Desta mentalidade Porque É difícil Arranjar ideias Para os eventos Nós podemos estar Sempre a fazer o mesmo Apresentações Ou café Ou tudo mais Mas falando com outros Organizadores E falando com pessoas Que já há mais anos Nisto Conseguimos ganhar Uma atração E ideias novas Para trazer E comunicar com a comunidade Porque nós No fundo No fim do dia Nós não podemos agradar A todos Temos de fazer aquilo Que conseguimos E pedir ajuda Sempre Porque lá está Não fazemos nada Disto sozinhos Não somos aqui Só nós os dois Há Muito mais gente Por trás E mesmo aquela Pessoa simpática Do evento Do espaço Que fica mais uma hora À nossa espera Porque atrasámos Não é? E há que dar valor A todas essas pessoas Que ajudam-nos A concretizar Sim E aquilo que Chegamos à conclusão Ainda bem que falaste nisso É que as dores de uns São sempre as dores dos outros Quer dizer Nós achamos que somos Que a dor é só a nossa Até falámos com um tipo qualquer De outra comunidade Ou de outra geografia Ou de outro Vais ver que Os problemas são sempre São sempre os mesmos Eu lembro da primeira vez Que fui a um WordCamp E não sei se vocês conhecem A malta do Wordpress E estava uma apresentação Do Freitas Que agora é o Freitas Mas que na altura Era um gajo qualquer Estava lá à frente Que eu não conhecia lá de nenhum Mas as dores dele Da comunidade do Wordpress Que é uma comunidade Bastante dinâmica E bastante ativa E que tem algumas coisas Invejáveis Mas ele teve Para aí 20 minutos A queixar-se Daquilo que eu me queixava Já na altura Da comunidade Ubuntu E eu assim Porra nós temos Todas as mesmas dores Muda o sítio Muda o título Muda o ambiente Muda a pessoa Mas as dores São sempre 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 as mesmas E aquilo que tu dizes Acho que faz todo sentido Mais do que muitas vezes Aproximar comunidades É aproximar organizadores De eventos De comunidades Porque na maior parte Das vezes A malta das comunidades E não sei se é o teu caso Filipe Mas é de todo o meu caso Eu não sou um organizador De eventos Ponto Eu sou um gajo Do Ubuntu Que de repente se lembrou De começar a organizar Umas coisas E isto parece que não Mas tem muita importância É porque a malta Que é dos eventos Há de ter uma experiência Que tu não tens E que eu não tenho E que mais ninguém tem E então esta partilha De experiência De malta inexperiente Vai também potenciar A nossa experiência Claro que ao fim De três ou quatro anos E ao fim de organizar eventos No país inteiro Ou ao fim de dois ou três anos De eventos regulares Ou ao fim de Temos muito mais estaleca Do que teríamos no início E se não é preciso Ser um cientista nuclear Para perceber isso Mas ainda assim Os teus anos de experiência São diferentes dos meus São diferentes do Daniel Do Diogo Do Freitas Seja de quem for E pá E se nós nos juntássemos todos E cada um mostrasse As suas receitas E o que é que Não é as receitas É o que é que correu mal Que levou às receitas Isso é que é a parte gira Eu acho que tínhamos todos A ganhar com isso Era muito, muito interessante Às vezes divertida também Não só gira Mas divertida também Porque há sempre Umas anedotas Engraçadas Sim, sim, sim Eventualmente até podíamos Depois escrever um livro Não é? Sem dúvida Fazer um capítulo Um capítulo por comunidade Olha, não era uma ideia Mal pensado Olha, não era Não é? Organizar eventos em Portugal E depois dar um capítulo A cada gajo Pronto Não é a cada gajo Mas a cada comunidade Não era mal pensado Vocês estão a falar Mas vou fugir um pouco ao tema Mas mantendo aqui no Mas aqui em Lisboa Lá está para partilhar espaços Para partilhar tudo Nós até Eu, o Daniel Mais uns quantos da Google Juntámos-nos E falámos com a comunidade Barcamp LX O AWS RequireLX FreedCount Cap Lisbon MobileLX ViewGS Lisbon Que o 8Talk Se deve PT E temos um Discord Todos juntos Percebem? Em que E temos também Depois uns canais privados Para nós Desabafarmos sobre As pessoas não aparecem Ou Por isso aí Há cada Há cada joia Cheio de lá Depois eu posso partilhar Juntem-se E também assim Um Discord Para trazermos um canal Todo junto de Lisboa Das comunidades de Lisboa Para ter um sítio comum Cada um Claro que pode ter o seu Não é nada intuitivo Mas foi Surgiu muito mais Nesta necessidade De outros organizadores Falarem entre Entre Organizadores Falarmos entre organizadores E desabafarmos Porque não é toda a gente Que quer ouvir falar Durante duas horas Sobre bilhetes E como é que nós vamos Dessever os bilhetes E se é pago Ou não é pago E quem E podemos ou não Fazer rifas Nos eventos São aleatórios São bastante a casa Cá em cima Sei lá Começa a achar Que isso já são Dores do passado Isso já são Privates aí Entre vocês Desculpe Mas é só Mas fazemos isto Por gosto Não Não devido Aliás Não podia ser de outra maneira Se não fosse por gosto Não era possível Ponto Não Claro que já surgiram As oportunidades Para fazer isto De forma mais séria Mas não há preço Não há preço para isto Não É verdade Concordo Tocaste num ponto Tocaste num ponto importante Sim Eu tive A única coisa que nós tivemos O único evento que nós Comunidade teve Em que envolveu dinheiro Foi a Ubucona Em Sintra E a coisa Correu E a coisa Correu bastante bem Que tivemos lucro E a forma que nós Encontramos De resolver o lucro Foi No último dia Pagámos um almoço Aos voluntários Oradores E a mais Um ou outro acompanhante Que se quis Juntar E temos ainda Algum dinheiro de parte Que vamos usar Para fazer Também estávamos à espera Agora que isto abrisse E que o armazém Da comunidade do Ubuntu Voltasse a estar disponível Para receber estoque Vamos fazer mais umas camisolas E um merchandising Porque se tu fosses Dividir o lucro Podias fazê-lo também Entre os organizadores Eu ia-me sentir insultado Porque a quantidade De horas que eu gastei A que eu investi Se eu fosse pago Por cada hora Do meu trabalho Que gastei Na organização Da Ubucon Ou das duas Uma Ou o plafond Ou o plafond Do lucro Da Ubucon Estourava no estante Ou então Eu ia ser muito mal pago Em termos de valor hora Portanto Aquilo que nós Encontramos foi Não há necessidade E felizmente Todas as pessoas Têm outra forma De rendimento Que não a organização De eventos Lá está Ninguém é profissional Disto E então Aquilo que nós Encontramos foi Exatamente isso Ou seja Sobrou algum dinheiro Que nós vamos usar Para onde? Para a comunidade Outra vez É baralho e dá outra vez Porque é um bocado Estas horas que tu perdes Eu digo perder Mas não é perder É sempre um investimento Mas acho que as pessoas Percebem a intenção Daniel queres falar Um pouco também Sobre Sim Já é um bocadinho A fugir também Da comunidade Até é um bocadinho Mais da GDG Mas nós Sempre Nós sempre Tentamos fazer Um contributo social Então o que nós fazemos Dos lucros Que nós tiremos Geralmente é Fazer uma doação A uma A uma associação De caridade Todos os anos Damos a uma Diferente E geralmente É sempre isso Que nós fazemos É o nosso investimento Digamos Porque Ao fim e ao cabo Nós também queremos Ter algum impacto social E achamos que isso É muito importante E valorizamos isso Na comunidade E é sempre Muito Gratificante E É uma das melhores Partes Quando isso acontece E quando nós vemos A felicidade Das outras pessoas Que ficam Até impressionadas Porque não estão Nada à espera De receber Qualquer coisa Que seja De um grupo Tecnológico Na generalidade Dos casos Eu fico sempre Muito contente Pelo menos Acho que o Filipe Também E acho que a malta Toda que nos ajuda A organizar Também fica super contente Sim Porque faz sentido Falar disto De como fala Para Portugal Porque é a mesma Ideia São os mesmos valores Desesperamos Então Tem de ser assim Temos de ser Uma posição social Nós não podemos Fugir disso Nem que seja De ajudar Diretamente A malta da comunidade E é claro Daí depois Surgem outras Tentativas De auxiliar A comunidade Perguntando sempre O que é que querem Tentando Ok Surgiu Começou pelo workshop Não demos tanta importância Ao site Mas pretendemos Crescê-lo para Para ter Um job offer Se que eles pretendem Ter uma forma Também de portfólio Para mostrarem Os projetos que estão a fazer Porque há malta Na comunidade A fazer coisas Mesmo interessantes E há um Que está naquele vertente De passar a full time Nisto ou não E começou Dentro da comunidade Certo Até já Eu já lhe disse Que há malta A copiar A ideia dele E já é um bom Acho que é um bom Elogio Nesse aspecto Isso é fixe E é claro que Não há essa transparência Para fora Há transparência Claro dentro do grupo Mas não há isso Cá para fora Para qualquer um Ver o que é que é feito Ou não Dentro da comunidade Mas também é um pouco Por aí Porque nós Não é que nós Queiramos A visibilidade Nisto tudo Nós queremos É aprender É isso que passamos E também é uma forma É tanto este Focamos tanto Na aprendizagem Que deixa O lixo Dentro da comunidade Deixa de existir Porque A malta não vai entrar No discord Para dizer Merda Vai entrar Vai ver que há Conversas sérias Vão ver que há Conversas Respeitos Entre as questões E as respostas E tudo mais E como que Indiretamente Toma controle Da comunidade toda E fica um ambiente Agadável E simpático Para toda a gente Se juntar E falar Porque o resto É tudo Tolerância e zero Então Já vimos que há Um grande foco Na aprendizagem Na interajuda E quanto A contribuir Para o próprio Flutter De outras maneiras Claro Sincero Nesta Que isto já é Uma forma de contribuir Divulgando E criando conhecimento À volta do Flutter Mas contribuir Ao Flutter em si Com código Com Documentação Oficial Traduções Coisas desse tipo São atividades Que vocês fazem Eu te pergunto Isto porque São atividades Comuns Na comunidade Ubuntu Não tanto Na Portugal Não há tantas Contribuições De código Mas Há contribuições De outros tipos Não sei Como é que funciona No Flutter Então O que acaba Por acontecer É A malta Que está a aprender Não vai Não vai ter Essa sensibilidade Obviamente Mas Eu próprio Já encontrei Bastantes bugs Não é que Vá corrigir Mas existem pessoas Em Portugal A corrigir Já situações Mas é mais Principalmente A contribuir Com pacotes Packages Nós temos Nós temos Na comunidade Duas pessoas Que têm Packages Bastante Utilizáveis Um sobre Imagens Outro sobre Ficheiros Não é Depois podemos Divulgar isso Tenho todo o orgulho De iniciar Fala dos nomes Fala dos nomes Acalhou ser dois O Renan Com a imagem Images Agora está-me a faltar o nome Credo Mas depois temos O Miguel Ruivo Em Coimbra Em que ele desenvolveu O File Picker O Package File Picker E acaba por ser Se forem ao Pub.dev Que é o site De todas as bibliotecas Vocês se procurarem Por imagens Ou gestão de imagens Image Gallery Vocês vão encontrar O do Renan E se procurarem Por selecionar Ficheiros E enviar Vão encontrar O do Miguel Ruivo Na vertente Mas também Houve Malta Que contribuiu Diretamente Corrigiu Situações em Flutter Mas é muito mais A comunicação Com a equipa De Flutter Diretamente De problemas Eu próprio Como também trabalho Profissionalmente Com Flutter Surgem situações Vão surgindo bugs E então vamos Ao GitHub oficial Ao repositório Abrimos issues Tickets E vamos acompanhando Tentando dar O nosso contributo Eu pessoalmente Ainda não corrigi Nada no repositório Mas acredito Eventualmente Conseguirei Contribuir com algo Muito bem E quanto à adoção De Flutter Nas empresas Portuguesas Como é que está Essa situação Eu tenho tentado Apanhar Infelizmente Tenho tentado A centrar Isso muito Em mim Eu tenho tentado Fazer uns scripts Para apanhar Ofertas de emprego Eu no LinkedIn Estou sempre aberto De falar com as pessoas Recortadores Mas A minha sensação Isto eu não estou A basear mesmo Em dados Adorava ter Mais dados Sobre isto Tenho sempre Esperar Pelo Stack Overflow Ou pelo IntelliJ De fazerem Estes reports Que por acaso Eu não sabia Que a IntelliJ Vazia O Stack Overflow É conhecido E nós Falamos De vez em quando Dele No podcast Do Bundo Portugal Mas não fazia Que a IntelliJ Também vazia Isso é curioso E em julho Nós passámos reato Em termos de interesse Em aprender Isso já é um passo Não é um passo Uau Mas isso Isso também porque Vocês procuram Flutter No Google Ou nas Ecosias Ou da vida Surgem outras coisas Mas pronto Vamos falar Podem procurar Por vocês em casa Mas Falando das empresas Falando das empresas O que O que acontece Aconteceu bastante Houve um imediato Interesse De Flutter Mas aconteceu Como Como um anexo Ao que Desenvolvimento Android Ou DOS Ou seja A malta Que já programava Em Android DOS Viu um interesse Em Flutter Porque também Por norma Estamos sempre atentos A essas Externas Então O que acabou Por acontecer Foi Os programadores Começaram a chamar Isso aos seus managers A dar atenção Ao os managers E começaram A haver adoções Dentro das empresas E pequenos projetos E estou a falar De que foi Que me transmitiram E isto com o Android EOS E começou a haver Um interesse Mas é claro Que Portugal Está nesta cauda Da Europa Vamos lá Estamos à frente Dependendo do ponto de vista Mas vamos pensar Que estamos à frente Da Europa Demora a chegar cá Muitos projetos E este ano De pandemia O que surgiu Muito Foi projetos Near Shore Ou seja Tanto em Berlim Como em Londres Que foi uma atração Gigante Da atuação De Flutter Deve estar a escutar Em termos de programadores Então começam a haver Projetos E principalmente Consultoras A adotarem Projetos De Flutter Como fosse Near Shore Mas um principal Impulsionador Disto Foi mesmo Tenho de dizer Foi a BMW Que através De empresas portuguesas Começaram a recortar Forte e feio Em Portugal Para Flutter E Flutter Direto de Flutter Não estou a falar de É muito comum Ver ofertas de emprego De Android e Flutter E agora web Com Flutter Mas Flutter só Ainda é muito raro Muito raro ainda Mas pouco a pouco Vamos ver Isso acontecer Há projetos A serem feitos Há projetos Já foram Dedicados E tenho Um forte Pressentimento Que o boom Vai ser mesmo Em 2022 No final de 2021 Quando os projetos Que estão a ser Desenvolvidos agora Começarem a passar A produção E houver Essa transmissão E agora estou a falar Muito de Android Daniel Se quiseres falar Um pouco Em termos de web Imagina Eu acho que sim Eu acho que tens Toda a razão Acho que cada vez Vão ser mais 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 adaptado Vai ser mais adaptado Principalmente Pelo aspecto técnico De como o Flutter Funciona Acho que Imagina Pensando que a BMW Em 2022 Vai ter produtos Em produção Por exemplo Não estou a dizer Que vai ter ou não Não faço ideia Mas se tiver Eu acho que é uma Grande prova De que Tu vais conseguir fazer Assim como uma empresa Gigante Adoptar o Flutter Tão rapidamente E muito provavelmente Vais ver Produtos da BMW De várias formas Feitas com o Flutter Ou seja Num carro Ou noutro Aliás BMW é só carros Não é? Mas acho que Consegues ver isso Aplicado a várias Formas E eu acho que Há muito mais Empresas Que vão adotar Esta tecnologia Eu acho que A malta do web Vai rapidamente Ganhar Bagagem Em termos de aprender Flutter E acho que isso vai ser Uma grande vantagem Para o Flutter E acho que Por outro lado Outro exemplo É o desenvolvimento De aplicações Desktop Que está Neste momento ainda Inicial Não é bem inicial Mas Já há muita coisa Que é suportável E hoje em dia Já podes fazer Aplicações bastante boas Na minha opinião Com grande qualidade Tanto para Linux Para Windows Ou para Mac Com Flutter E eu acho que Isso é uma vantagem Gigantesca Principalmente Em ambientes de Linux Porque eu acho que Hoje em dia É muito difícil Qualquer pessoa do web Começar a programar Numa linguagem Como C++ Porque não é De todo O que as pessoas Estão habituadas E acho que Isso é uma mega vantagem Portanto Imagina Eu vejo várias indústrias A convergirem Para o Flutter Há muitas indústrias A convergirem Para a mesma tecnologia Portanto Eu acho Que sem dúvida Vai ser Em 2000 Como a Barroso Estava a dizer Em 2022 Em 2023 Nós vamos com certeza Ver uma adoção Um bocadinho Massiva Da tecnologia No seguimento disso Para mim parece-me Claro que vai ser Chave aqui A capacidade De Com o Flutter Converter developers De mobile Para desktop Mobile para web Web para De cada uma Destas coisas Para outra E com o Flutter À partida Há uma certa Facilidade adicional De fazer isto Porque Isto é tudo Pixel por pixel Perfect Igual Mas há coisas Diferentes Por exemplo A utilização de serviços Como o Google Play E afins As integrações São diferentes Em plataformas Em Android E OS Em desktop Nem há E como é que se resolve Esta questão Imagina Eu acho que Para já Ora bem É muito bom Para a Google Que essas integrações Funcionem extremamente bem Principalmente com a Play Store E por aí fora Portanto imagina Eu acho que Nesse aspecto O Flutter Nunca vai deixar de ser Vai ter sempre O máximo suporte Tanto seja em OS Como Android Para desktop Não sei Se vai ter algum Qualquer tipo de suporte A Google Services Ou coisas assim do género Mas também Diria que sim Porque Também há muita coisa Que é feita Para Flutter Que não tem A parte Ou não tem necessariamente A parte nativa Pode ser feita Pode ser toda Escrita em Dart E isso é uma vantagem Para as desktops Ou para todo O ecossistema Portanto Eu muito sinceramente Na minha opinião Não sei Diz-me tudo Barroso também Mas Eu acho que Nunca vamos ter Grandes problemas Com isso Porque a Google Vai sempre fazer Bastante força Para que isso Nunca caia Num esquecimento E que isso seja Sempre desenvolvido Com a máxima força Porque é extremamente Vantajoso para eles Depois Há outros Depois Não sei Pode haver outras Outras coisas Que Que possas argumentar Que não Que sejam fora da Google Estás a perceber Há alguns desenvolvimentos Algumas coisas Que tens que desenvolver Em multiplataformas Mas eu acho Que imagino Eu acho que isso vai ser Uma necessidade Assim como foi Uma necessidade Para outras tecnologias De cross development A comunidade vai acabar Por se juntar E vão acabar Por desenvolver Soluções Também Bastante sólidas Como existem Hoje para react native Mesmo para Desktop E coisas do género No mundo do web Que é o que eu estou mais Fomalizando Eu acho Que não vai haver Muito problema Se calhar vai demorar Um bocadinho Mas na minha opinião Acho que Nesse aspecto Acho que o ecossistema Do Flutter foi Mais rápido A atingir isso Ou está a ser Mais rápido A atingir isso Estás a ver A ter coisas Cross platform Principalmente Porque imagina No mundo mobile Na minha opinião Também já havia Muita exploração Do lado De tecnologias Como react native Portanto Também já há Uma bagagem Tu podes aproveitar Algum código Que já fizeste Para uma dessas Tecnologias E realizar Um bocadinho No Flutter Portanto Acho que Só vai crescer E não estou A antever Muitos problemas Com isso Muito sinceramente Eu te deixo Uma pergunta O Daniel Que ainda não fiz Tu já me deixaste Em react native Certes Não é bem mais fácil Fazer ligações Com o nativo Com o Flutter Sim Eu acho Menos Canbersome Perdoe-me É menos Perdoe-me a expressão Mas não veio outra Agora à cabeça Mas eu acho Bem menos Canbersome Acho que é menos É mais No Flutter É uma coisa Mais natural Do que Teste que andar A transformar Jasons De um sítio Para o outro E coisas Assim Que é o que Te fazes Em react native Eu acho Que é muito mais Expressivo E muito mais Direto No Flutter Na minha opinião Aliás Eu prefiro Muito mais A maneira Como o Flutter Faz isso Mas dá Aquela implementação De foreign Function interfaces Qualquer coisa Assim de gente Acho que é Uma maneira Muito mais Interessante De atingir Isso Acho que é Muito mais Type safe E isso Que só nos Traz vantagens Para nós Developers Fixo Recentemente Houve aqui Uma grande Anúncio bombástica Numa área Diferente Mas que Eu acho Hipoteticamente Pode ter Influência O Steam Deck Não sei se Deveram O anúncio Do Steam Deck O Steam Deck Com Usa Arch Que suporta Snaps E por isso Pode ter Flutter Mesmo Não pudesse Ter Snaps Podias compilar Nativamente Acham Que isto Vai mudar Alguma coisa Na No campo Do Do Gaming E da mobilidade E a adoção Do Flutter Nessas áreas É sim Temos que nos lembrar Que pelo menos Até o que eu conheço Corrigi-me se estiver errado Filipe Mas acho que não O Flutter Só é capaz de fazer 2D Hoje em dia Certamente Sim Portanto imagina Há formas Sim Há formas De atingir O 3D Mas imagina Aquilo é uma Rendering Engine De 2D Embora já haja E atenção Já há game engines Feitas Feitas Em Flutter Para tu Fazer jogos Em 2D Portanto Imagina Tudo o que possas Pensar em 2D Eu acho que é espetacular E acho que vais conseguir Facilmente fazer Com uma boa performance E mais do que isso Imagina Se fizeres tudo em Dart Um jogo Geralmente não tem Grande coisa nativa A não ser Talvez áudio E pouco mais Portanto Podes pensar Que faças para tudo De uma vez O que é extremamente interessante Seja desktop Mobile Ou Steam Deck Ou Lembra da decisão Qualquer O teu carro No futuro Espero eu Portanto Pá Por enquanto 2D Acho que é super tranquilo Sim E estes jogos Interessantes Feitos Com Flutter Estão a ser feitos Tomam o seu tempo A serem feitos É Enhace algum caso Em Portugal De empresas Ou De grupos Que se dediquem A fazer Desenvolvimento De jogos Especificamente Que eu tenho A conhecimento Ainda não Mas A framework Flame Aliás Flame Engine Eles Estão a fazer Um excelente trabalho Nesse aspecto E Estão a preparar O terreno Para depois Surgirem-se jogos E Para Não nos termos De preocupar Tanto Com o Game Engine Em si E concretizar o jogo Nice O Tiago está ali Muito caladinho Hoje Estou Estou A minha dúvida É só uma Lá está Há bocadinho disso Uma coisa que não digo Muitas vezes Eu de facto E tenho que lembrar isto Volta e meia Eu não sou programador Eu não desenvolvo aplicações O meu trabalho envolve Alguma programação Mas nunca Ninguém me ouve dizer Que eu sou programador Eu não gosto De marmar Ao pingarelho Portanto Não faço isso Mas a pergunta É só uma Eu não sendo programador Como é que eu poderia Dar os meus passos Para aprender Para usar E para ficar Estimuladíssimo Para continuar A A programar em Flutter Ou seja Eu posso fazer O workshop online E fico logo capaz De fazer uma série De brincadeiras giras Ou É uma coisa que diga todos Arranja uma ideia Ok Nem que seja Listar Uma coisa que queiras mesmo fazer Yeah E vou-te contar Através de uma história Foi um gajo Que falou comigo Disse-me Estava a beber café E disse Pá tenho uma ideia Quer saber Quando é que O autocarro chega Aqui perto do escritório Para eu sair E eu Ok Está aqui o API Da Carris Ele até já sabia O mínimo de programação É a hora do almoço É a hora do almoço É a hora do café Claro às 10 Não é E Eu Em menos de uma hora Estava já A ler da API E a publicar no ecrã E eu piquei Era giro Teres agora uma lista Da área Ah yeah E ele pouco a pouco Fez Foi fazendo Fez alguma coisa para si E no fim do dia Já tinha uma aplicação Publicada na Play Store Sobre O horário da Carris Portanto Neste aspecto Nada melhor De teres uma ideia E concretizar Agora Se não tens uma ideia E queres meter a mão na massa Só para ver como é que corre a coisa Eu depois faço Uma seguinte pergunta Como é que tu pretendes aprender Porque Se fores uma pessoa mais visual Tu tens o canal de Youtube De 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 Flutter Oficial Em que tens lá Eles todas as semanas Publicam Widget of the Week Ou Package of the Week Em que podes aprender Sobre As várias widgets E como aprender Depois tens novo Se fores mais De workshops Workshops não De sim Podes fazer o workshop E seguir E tens uma noção De como é que Faz uma aplicação E tens imensos cursos Gratuitos online Mas idealmente Vais até Flutter.dev Ao site oficial Tens lá todos os recursos Tens workshops Tens artigos Da comunidade Que eles publicam lá Os artigos de qualidade Artigos de qualidade São publicados por lá Tens como até Um livro de receitas Para fazeres qualquer coisa E tu Até aí De eu dizer-te Primeiro Tenho uma ideia Porque assim que tens uma ideia E queres concretizar E isto é o melhor Porque pode ser Web Mobile EOS EOS Qualquer coisa Desktop E pouco a pouco Vais pegando ali Tal como nós trabalhamos No Stack Overflow Eu sou o developer Stack Overflow Tu vais ao site E vês Ah Como é que eu faço Uma lista Podes ir ao Podes ir ao Youtube Procuras No canal oficial De Flutter Procuras listas E eles em 5 minutos Estás explicado Lista Ah e agora Como é que eu faço Uma chamada ao serviço Ah se calhar E já vais ao site E tens lá no No livro de receitas Estou a chamar Livro de receitas Mas é mesmo isso Sim 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 Eu compreendo E tens lá Como comunicar E fazer Então Pouco a pouco Mesmo assim Remenos Não interessa Porque estás a aprender No final Tens uma aplicação A funcionar Porque também É a vantagem Do front-end E ser isso Porque tu tens Alguma coisa visual Que puxa por ti Puxa pela tua Pelo teu entusiasmo Então Mesmo não sendo programador E há pessoas Que não sendo programadoras Começaram a fazer Flutter e têm ecrãs E até em julho Houve A equipa de Flutter Oficialmente Fez um bootcamp Para 20 pessoas Depois será Para o mês Em setembro Será aberto Para mais pessoas Em que pegaram Em 20 pessoas Não sabiam programar Não sabiam nada De Flutter E em 4 semanas Em 4 horas No total De Amazon Tinha uma aplicação A funcionar O caso Fantástico E tem sido isto Recorrente É pessoas Não sabem programar Ou são de outras áreas Têm uma ideia Têm esse interesse Em fazer E rapidamente Concretizam E estou a falar Se querem saber Mais casos concretos A aplicação de FoxPT Começou assim Alguém que quis fazer A aplicação mobile Fez em Flutter Agora está-me a faltar O nome de uma outra Mas é sempre assim Tem interesse Concretiza Ok Muito bem Olha Então Só uma pergunta final O que é que vocês esperam Que seja a evolução Do Flutter No próximo ano E qual é o papel Que vocês veem Do Linux Nesse desenvolvimento Para os dois Começam Seja Pode ser o Daniel Olha Eu acho que na área Do desktop Sinceramente Eu acho que O Flutter Vai ser uma coisa Importante Para o Linux Aliás O Linux Vai ser uma coisa Importante Para o Flutter E vice-versa Na verdade Para os dois Porque imagina Acho que há mais Já ganha para o Linux Para o Flutter Mas Não sei Em termos de evolução Para desktop Não sei Eu acho que é muito bom Para as duas partes Porque imagina Hoje em dia Eu acho que Tanto quem desenvolve Aplicações para Windows Como para Mac Usa Os GCK Para os muito específicos Deles E os GCK Para os muito específicos Deles Atenção Ou usam coisas Que por exemplo O iOS também já usa Ou então Pessoas que já fazem Aplicações em Windows Há algum tempo E eu acho que O Linux Ganha Porque por isso Ganha uma opção Fácil De fazer aplicações Em desktop E o Flutter Ganha Porque Se fazes uma aplicação Para o Linux Sem Flutter Também fazes Para o resto Estás a perceber? Então acho que é Uma win-win Situation Nesse aspecto Exato E há também Atenção Que é Posso Desculpa Daniel De que as Dê-lhe Não, não Estás a vontade Estás a vontade Por exemplo Eu sempre trabalhei Em mobile E dei por mim No último ano Já fiz um ano E dois meses Estou a fazer web E não me dei conta Talvez um por menor Ou outro De dimensões Mas Ser um sério Mais responsivo Não dei conta Então Vai ser mesmo isso Porque eu vejo-me A fazer Flutter Mas focado Na aplicação em si E focado No espaço Que tenho Para apresentar O conteúdo E deixa De ter importância Porque é uma Configuração Simples No início Configuras uma vez Deixa de ter importância A aplicação Para que estou a fazer Se é para Web Se é para Mobile Se é para onde for Porque posso-me focar Na qualidade da app Então E isto é a facilidade De dar para o futuro Mas o que eu me vejo Mesmo é que Flutter vai dominar Desculpa Eu não gosto de usar Flutter Dominar Mas Vai facilitar muito O trabalho É de Malta que tem Desktop Apps Principalmente Em Windows É que Backend Backoffice Para desktops Opá Procurou E Há Há uma necessidade E são os programadores Assim Nós programadores Vamos fazer Backoffice Mas Uma necessidade extrema Fazer backoffice Para desktops Não é tudo É tudo web Sim queremos ser tudo web Mas há uma necessidade extrema E aí vai entrar E vai mesmo Vai ter uma ação Muito maior Principalmente quando for Windows Tiver como deve ser Desenvolvimento para Windows Com Flutter Mas uma coisa Que prevejo mais É que É maiores Sinergias Com outras áreas Não é só Flutter Flutter 100% Mas Ter Eu olho muito E falo muito Com o nosso colega O Carlos Que ele é Google Developers Expert De Portugal De Android Ele usa muito Kotlin E usa muito Kotlin Multiplatform É por outra história Mas uma coisa é certa É possível ter Kotlin E outras linguagens De programação Com o Flutter Porque como no início Do outro programa Do nosso podcast Deste podcast No outro episódio Eu disse E quem não viu Vá rever esse episódio Flutter é um UI toolkit É complementar O que é feito Portanto Nós podemos desenvolver Aplicações E ter o back office E a lógica do negócio E outra linguagem De programação E quando as pessoas Tomarem essa consciência De que Há muitas sinergias Que podem ser feitas Entre A linguagem N E ter A interface Em Flutter Aí vai Vamos ser mais Uma onda De adoção Tiago Não sei se ainda Tens alguma coisa Para dizer Tenho uma última Pergunta Para mostrar aqui No nível de inexperiência Nas artes Da programação Que é Muita gente Queixa-se E fala Na praga Que é Ou que são As aplicações Electron Algum dia O Flutter Poderá substituir A praga Das aplicações Electron Ou está em espectros Diferentes E a realidade Não é Olha Pessoalmente Eu espero que sim Espero mesmo Muito que sim Eu tenho toda a capacidade Para fazer Ok Eu adorava que isso Acontecesse Porque a performance É ridiculamente melhor Em relação A uma coisa Feita em Electron Portanto Eu espero Que toda a gente Esteja a ouvir isto E que toda a gente Vá Investigar Como passar Tudo de Electron Para Flutter Ok Não sei se esteja A mesma opinião Mas já te diria Que sim Sem dúvida Sem dúvida Ou então Fazer como Como faz A comunidade O Bonde Do Portugal E a comunidade Do Wikimedia E E E uma pessoa Que também é ligada A comunidade Do Flutter De Portugal Bebeu Uma aplicação Electron Dentro Do Flutter Sim sim No exercício Que nós fizemos Do Octoberfest A aplicação Que está desenvolvida E o E o porto Que existe Da aplicação Para Flutter Neste momento É embeber O Electron Dentro do Flutter Não sei qual Era o objetivo Do exercício Mas Tudo bem O exercício Era fazer Uma aplicação Que listava Coisas Num mapa Mas Eventualmente Quando eu Tiver de novo Um bocadinho Mais tempo E talvez Haja agora Nas minhas férias Há um bocadinho De tempo Para voltar A atacar A aprendizagem Do Flutter Parte da minha Aprendizagem Será Refazer Essa aplicação Em Flutter Ok Boa Ficamos à espera Estamos a chegar Ao fim do tempo Não fiquem Sim Sim Já passamos O tempo E tudo Novamente Quero agradecer Aos dois A participação Nestes dois episódios E quero Perguntar-vos Onde é que Podemos De novo Onde é que Podemos encontrar E onde é que Podemos encontrar A comunidade Flutter.pt E é isso Para encontrar A comunidade É muito simples Flutter.pt Tem lá Se é só Discord Twitter Se quiserem Falar connosco Vão lá Passem lá E nós estamos Por lá É super tranquilo Exato Lá há links Para o Discord E para o Meetup Que vocês falaram aqui Certo? E para o Twitter Vou confirmar Twitter, Meetup E Discord Sim São os mais importantes Neste ponto E depois Com interesse Puxa por mais Muito bem Obrigado aos dois Obrigado E sim Acho que vamos despedir-nos E até setembro Este será o último episódio A partida Esta é a última gravação Pelo menos Sim Portanto Até a próxima semana Obrigado Boas férias Foi muito bom Obrigado 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 Obrigado